Olá, começamos mais um MPAC Notícias, trazendo a você os principais destaques da semana, que você também confere acessando ao site mpac.mp.br. Em sessão realizada no dia 3 de julho, o Colégio de Procuradores aprovou por unanimidade a criação de três novas promotorias de justiça especializadas para as defesas do consumidor, segurança pública e meio ambiente. Nos dias 3, 4 e 5 de julho, foram assinados nos municípios de Tarauacá, Feijor e Manoel Urbano os termos de adesão ao projeto Observatório da Infância e Juventude. O projeto tem por objetivo a efetiva contribuição dos atores na obtenção de indicadores de violência contra crianças e adolescentes, que visa implementar também estratégias e adequações às políticas públicas. O Centro de Atendimento à Vítima, o CAVE, lançou na sexta-feira 7 a campanha A campanha não permitiremos, criança não é brinquedo, adolescente não é objeto. A campanha é voltada especialmente para a proteção integral de crianças e adolescentes. A campanha não permitiremos é uma das ações de um projeto maior que o Ministério Público está realizando e que é parte também do nosso planejamento estratégico, como objetivo estratégico, proteger a criança e a adolescente, especialmente com relação à dignidade sexual desse público. E o nome do projeto é Criança não é Brinquedo e Adolescente não é Objeto. Criança e Adolescente têm que ser prioridade absoluta. Essa é uma imposição constitucional. E é dever não só do Ministério Público, não só do Poder Público, mas de toda a sociedade. Então a campanha vem para empoderar e para dar luz a essa questão, para convocar toda a sociedade, porque esse é um crime grave. O psicológico de uma criança que sofre uma agressão sexual e muitas vezes advinda daqueles em quem ela deveria ter exatamente o sentido da proteção é muito grave para aquela vida, macula aquela vida, dá um sentido de culpa a essa criança que nenhum ser humano merece ter, ainda mais na sua fase inicial de vida. O lançamento da campanha faz parte das comemorações de um ano de criação do CAVE. Como parte das ações, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre concedeu moção de aplauso em reconhecimento aos resultados positivos do CAVE. E estes foram os principais destaques do MPAC Notícias desta semana. Mais informações você confere acessando ao site mpac.mp.br ou em nossas redes sociais. Na semana que vem estaremos de volta com mais informações para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto